olá tropa do calvo tudo bem com vocês sejam todos olá tropa do calvo tudo bem com vocês sejam todos muito bem vindo ao canal favorito do teu pai você também vem a uma longa distância porque a minha câmera tem essa capacidade viva para nós mas entretanto que eu quero mostrar para vocês é bem óbvio é a minha santa e bela coleção de quadros eu vou mostrar para vocês para quem me conhece quem não me conhece eu sou muito fã do teddy e luba são para mim a minha fonte e minhas maiores fontes de inspiração dentro do youtube esse é o quadro do teddy esse é o do luba é adivinha só quem está no centro né é o belo bebezão mas entretanto vamos terminar esse vídeo que é muito bonito hoje oi gente eu sou o gabriel fernandes e sejam todos muito bem-vindo para você que não é calvo sejam todos muito bem-vindo na mente hoje o papo vai ser a respeito dos garotos que dão grau na morte e uma hora ou outra vão chegar a que qualidade bosta né gabriel que qualidade bosta excelente de um youtuber por favor não fica bravo tá tá bem que hoje o papo vai ser a respeito dos garotos que dão grau na morte e uma hora ou outra vão tirar a própria vida ou a vida de alguém certeza mas mais antes um recado do nosso patrocinador você não conhece a blaze sim meu patrão e você sabe muito bem o que eu vou fazer desculpa aquele você sabe muito bem que eu vou eu adoro minas sério a coisa que eu mais adoro jogar em minas só que a primeira beta daqui não patrocina nós eu já falei o nome dela então é uma publicidade tá sem antes ler as regras ou se o dinheiro for te fazer falta beleza beleza obrigado e aí meus amados beleza tudo da nossa nação primeiramente eu quero deixar claro que eu amo todos vocês que ele deveria mostrar uma tatuagem todos que acompanham o meu canal porém hoje eu não tô pra brincadeira hoje o papo é sério mentais de que jeito igual as mulheres do vip luxúria putas eu simplesmente lembrei que existem jovens que dão grau pra você que é um avô uma avó grau é basicamente empinar a moto em movimento se possível perto de um grande número de pessoas ou não porra você tem que fazer isso num privado bom nem no privado nem vai fazendo uma via pública aqui numa estrada então mesmo não foi recomendado pelos profissionais da saúde mas quem se importa quando o assunto é garantir adrenalina não é mesmo e felicidade não é mesmo que pelo menos seja de pênis erenta e um desses jovens do grau é o famoso juninho dg mais bizarro que pareça dg provavelmente é do grau que inclusive é um magnífico que dia após dia cada vez mais do coração assim como a Juju do Pix por exemplo boa tarde boa tarde os dois fazem um conteúdo completamente duvidoso aqui na plataforma sim os dois possuem uma moto não mas a diferença é que o dg usa ela para trabalhar no iphone provavelmente tem uma cabeça compatível com capacetes em geral e também não vai precisar se preocupar com uma possível necrose pelo menos até a moto dele esmagar alguns seus membros depois de um grau mal sucedido essas coisas acontecem não é desejando mal é mas acontece ela não tá preocupada com hoje em dia cara o mal tá à vista cuidado ele pode estar bem atrás de ti comer o teu cu com seu sonho coração coração eu descobri o trabalho desse jovem graças ao mai conquista que reagiu um vídeo dele onde basicamente ele leva uma jovem que ele conheceu durante uma entrega do ifood para um motel aparentemente primeiro ele alimenta a presa e depois come o engraçado é que ele fez uma espécie de sexo surpresa ele combinou de sair com a garota e tudo bem talvez ela tenha pensado ok ele vai me levar para tomar um chopp mas só que não foi nada disso ele foi direto para o motel mesmo como você falou que era para mim escolher um lugar eu escolhi o que Deus do céu assim cama do nada o que que esse cara acabou pensando que a garota é porque isso não é justo você convida uma pessoa para sair você leva ela para o motel e motel e essa atitude do juninho de gente pensa bastante a respeito da evolução da juventude de duas é uma ou eu tô ficando maluco ou isso se escalou rápido demais eu sei que como numa montanha russa mas na minha época pelo menos trocar uma ideia durante um tempo convidado na terceira sair na terceira saída porra tem a primeira onde os dois vão se conhecer e o clima é meio estranho tem a segunda saída onde o clima já é baixo tem um papo daqui você já falou conversando durante a semana um mês e tem o terceiro encontro onde pode acontecer um beijo mas dificilmente acontece sexo sabe assistir um filme no cinema como quem não quer nada e hoje em dia as coisas ficaram tão ágeis mas que o Sonic é muito tempo jogado fora assim eu preciso dizer mais de duas frases para poder enfiar meu órgão genital em uma buce não aqui na Rússia até o arrombado do Mike 021 não age tão rápido antes de transar ele faz uma coleta enfim então depois eu resolvi assistir os outros vídeos desse tal canal Juninho DG para entender descobrir que ele faz algo apelidado pelos entregadores oficiais de iFood como como dar fuga basicamente é fugir da polícia por esporte e rapaziada na rua de baixo ali mano já disseram a gente que tá tendo blitz e ele vai lá passou boladão a gente deve ter ficado puto fala que é assim mano essa correria essa brincadeira um dia leva merda porque não pensa que isso de você fugir a blitz fugir a interpelação de agentes policiais não leva consequência se a polícia que investigar você encontra você em fração de dias minutos horas e você é processado e nós é sério e o resto é buraco macho eu vou por aqui né é filho da peste é doido esse homem é oxe o cara só no cruzamento que nem uma bala se eu subo direto rapaziada já tinha acontecido um acidente tá vendo aí mano e a vez ali é minha a placa de pari é do lado de baixo né então quem é aqui de garim está ligado onde é esse cruzamento se liga aí rapaziada mano vocês pode tá tá atrasando a vida de um entregador de um pai de família né de quem seja pelo menos deu o conselho dá uma entrada dessa aí rapaz lascou mano se eu subo um pouquinho acelerado já tinha fudido tudo é um acidente de cruzamento falou alguma coisa possível imprudência e alertou o pessoal do canal dos riscos que isso pode prejudicar a vida de pais de família e etc consequências só que agora ele simplesmente vai enfiar tudo que ele acabou de falar em contramão observem a sequência de imprudências que podem colocar esses pais de família aí que ele disse em risco e a blitz tá ali ó ele cria uma situação completamente provocativa justamente tirar os policiais do céu e logo em seguida o engajamento posta né algumas vezes os policiais vão atrás outras não depende do depende se o dono da padaria liberou salgado de graça em troca de policiais então fica a dica aí para os assaltantes se você quiser aumentar as chances do seu assalto ser bem sucedido espera um desgraçado desse passar no grau em frente uma blitz nada como um otário em cima de uma moto cortando o giro e adivinha só vai gerar muito engajamento na porra do youtube aí você acaba famoso e depois se fote é normal da polícia consequentemente impedindo que outras coisas muito mais importantes sejam de velhos e bem qual o motivo dessa minha revoltinha toda muito simples de entender até o juninho dg com a sua incapacidade mental com fuga e grau são duas coisas que colocam a vida das outras pessoas ao redor em risco que se essa merda perde o controle seja dando grau além desse imbecil ralar o braço no asfalto existe uma grande chance dessa bosta de veículo voar no tronco de uma velha ou na melhor das hipóteses bater no carro de alguém que com certeza não concorda com essa sua vontade maldita de empinar uma moto a gente viu em um dos vídeos passados sobre esse caso do alemão que infelizmente durante essas moídas a quase 200 por hora acabou enfiando o carro dele em outro carro em uma avenida e quase matou uma garotinha que tava sendo levada para o hospital para tratar um câncer porra mesmo se não fosse para tratar um câncer porra não se importam com as pessoas ao redor maior serão as chances dessa porra toda ir para o espaço viver a harmonia é uma coisa muito simples que não complica nada não dificulta nada na tua santa vida porra encontra um espaço lindo livre faz o teu grau e se você morre sozinho você não tem que impedir nem prejudicar a vida de ninguém mas o ser humano adora se isso acontecesse basicamente seria seleção natural mas é que o real problema repetindo você tá colocando os bens até mesmo a vida de outras pessoas em que você consegue entender isso eu suponho que você tem um cérebro humano use ele pelo menos um pouco para você entender de uma vez por todas a gravidade dessa eu fico meio putinho com isso que além de ter presenciado diversos problemas envolvendo acidentes com pessoas próximas que sofreram danos graças a um imprudente do caral amantes do grau ou fugas e não importa esses filhos da puta geralmente se fazem de desentendidos eles sabem dos riscos sabem que estão colocando a vida de outras pessoas e a dele também mesmo assim continua isso quando eles não dão justificativas mais imbecis do que eles mesmos e eu digo isso porque repetindo eu já vi várias merdas acontecerem em relação a esses babacos eu não tô falando de acidentes normais eu tô falando de acidentes acontecem porque o filho da puta erra o grau no meio de uma avenida consequentemente arremessando a moto em alguém ou um acidente onde o desgraçado enfia a moto no meio de um carro que tá brincando de fuga gente gente percebe uma coisa é normal bom você se tá numa estrada você tem que saber que é normal que tem risco tem consequência mas você não pode provocar essas consequências a fazer isso tornando-se uma consequência porque estrada é uma bola de neve ele vai 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 até virar uma coisa grande rompe alguém então muita só tela e muita das vezes essa adrenalina depois de uma fuga bem-sucedida acaba aumentando tanto a confiança desse motoqueiro que ele quer e a responsabilidade começa a se achando na estrada de algum motivo as leis principalmente as que envolvem velocidade são praticamente esquecidas eles burlam o radar eles precisam passar no cantinho raspando na guia só porque o sensor do radar não perde afinal vida louca não segue em leis de trânsito pra acontecer um acidente é um pulo é logo ali basta existe um objeto estranho ali no meio do caminho enfim repetindo já perdi vários amigos conhecidos tem gente na minha família que praticamente não tem mais dente é tudo próteses por causa do grau perna joelho graças a soma da irresponsabilidade excesso de depois bate o arrependimento foda e o cara ai se eu não tivesse feito se eu não tivesse feito porra aviso não faltou confiança e moto então se você tem uma moto e gosta muito de praticar essas babaquices que colocam a vida de outras pessoas em risco simplesmente por esporte tire pelo menos cinco minutinhos para você pensar sobre estudo ou assistir vídeo no youtube sobre acidentes acho que essa vontade vai desaparecer não vai fazer no lugar de movimento quer acelerar tem lugar para isso eu acredito muito que depois de todas essas informações você mudou de ideia na verdade eu só quis tentar acelerar o processo porque se você não mudou cedo ou tarde você vai mudar afinal uns aprendem na teoria e outros na prática aprendem na prática o foda é tentar raciocinar com o membro quebrador pode atrapalhar um pouco isso na melhor das hipóteses porque você pode ir na vala